Lamento Lamento Vou partir antes das seis Vou voltar pras rodas de samba Vou tentar ser feliz outra vez Eu quero rever os amigos de outrora Rebuscar na nostalgia Antigos motivos de alegria Companheirada Eu sei que sumi Por uns tempos Botei os pés na estrada Fui correr atrás da lida Bati a cara no muro Fiquei no escuro Fiquei no escuro Mas Santa Clara clareou E eu aqui estou Mas Santa Clara clareou E eu aqui estou A vida me ensinou Que da vida nada se leva A não ser a vida vivida O resto é balela A não ser a vida vivida O resto é balela Um brinde aos amigos Que há tempos a gente não vê Um brinde aos amigos Que não desistiram de viver Que jamais desistiram de viver Que jamais desistiram de viver Vou partir antes das seis Vou tentar ser feliz outra vez Um brinde aos amigos Um brinde aos amigos